Publicado pela primeira vez no ano de 1933, o livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, foi e ainda é centro de debates e polêmicas nas ciências sociais do Brasil. E aqui entendendo ciências sociais de modo mais amplo, como história, sociologia, antropologia e etc. Ele é adorado por alguns que dizem que ele é um livro revolucionário para sua época, mas também é odiado por outros que dizem que ele dá uma justificativa para uma nova teoria racista no Brasil. Então se prepara, pega aí a tua pipoca para me acompanhar depois da vinheta, porque hoje a gente vai falar de treta envolvendo essa obra. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente ao falar sobre o Casa Grande e Senzala, assim como qualquer produção artística e intelectual, é o contexto de produção dele. E nesse caso a gente está falando aqui de um livro publicado em 1933, que está muito influenciado pela Semana de Arte Moderna de 1922 e pelo Modernismo, que eram coisas que os intelectuais brasileiros ainda estavam refletindo sobre. Esses modernistas criticavam, utilizando a arte, a dependência do Brasil da intelectualidade e da arte de outros países, especialmente da europeia. Essa reflexão dos modernistas vai acabar se estendendo para a história, para a sociologia, para os entendimentos da nossa sociedade no geral, pensando mais ou menos no sentido de. Afinal de contas, quem é que contou até agora a história do Brasil? Essa narrativa da história do Brasil, ela é uma versão de quem, para quem e destacando quem. Nesse sentido, vai surgir uma nova geração de intelectuais no Brasil, que vão fazer um movimento ensaísta. Ou seja, eles vão escrever ensaios sobre a história do Brasil, tentando escrever a nossa história por nós mesmos. Ou seja, brasileiros escrevendo a história do Brasil. E aí nós temos como exemplo o próprio Gilberto Freire, que é a temática desse vídeo com o seu livro Casa Grande e Senzala, mas também Sérgio Buarque de Holanda, com o seu livro Raízes do Brasil, entre outros exemplos. Nesse ponto, a gente pode dizer, inclusive, que esses ensaístas, eles tinham um projeto de nação em comum, no sentido de pensar qual era a história da nossa nação, dar um sentido à nossa nação, que é jovem, né, por meio das ideias, para poder, inclusive, mudar a nossa nação no futuro. Que é uma perspectiva bastante interessante de nós pensarmos o passado para pensar o presente e alterar o futuro. E aqui nós temos o grande diferenciador do Casa Grande e Senzala e um dos motivos pelo qual ele é considerado por muitos um livro revolucionário. O Casa Grande e Senzala, ele quebra com algumas interpretações sobre a história do Brasil, especialmente aquelas visões que eram muito marcadas pelo olhar português. E, para isso, o autor se vale de uma grande pesquisa em documentos históricos, consultando fontes não só no Brasil, mas também em Portugal. Uma bibliografia bem extensa, que a gente já pode perceber no primeiro capítulo do livro. Além disso, o Gilberto Freire, ele vai tentar ultrapassar aquela ideia de que a história de uma nação ou de um povo é determinada biologicamente pela sua raça. O Gilberto Freire não vai dizer que brancos são assim porque são brancos ou negros são assim porque são negros. Ele vai dizer que um povo é assim, bastante influenciado pela antropologia, pelas condições históricas, culturais e geoclimáticas nos quais ele se encontra. Mas é justamente nesse ponto da raça que a obra do Gilberto Freire vai ser muito criticada, assim como ela é hoje, e essa crítica é muito importante. Porque o Gilberto Freire vai tentar ultrapassar essa noção biologizante da raça, em que a raça é marcada pela biologia e é um futuro determinado e etc. Mas ele vai acabar caindo em outras armadilhas. Vejam bem, pro Gilberto Freire, o Brasil é o único exemplo de país que conseguiu se construir numa harmonia racial, o que seria mais difícil ainda por causa da nossa escravidão latente. Pra ele, o Brasil não é o resultado de uma raça dominando a outra, mas sim da conjunção de três grandes raças, os portugueses, os africanos e os indígenas, que foram se miscigenando no processo de colonização, criando uma nova nação nos trópicos e criando uma nação que é um exemplo de harmonia racial. Esse é o cenário do que nós chamamos de democracia racial, que é um conceito muito importante pra ciências sociais, que em linhas gerais descreveria este país em que há pouco ou nenhum racismo, que seria o caso do Brasil. O que a gente sabe que não é bem assim. Como o Alfredo César de Melo, no artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, junto com o resto da bibliografia usado pra fazer esse vídeo, vai defender, o Gilberto Freire nunca usou a palavra democracia racial em Casa Grande sem usá-la. Mas a ideia que ele desenvolveu dessa miscigenação e dessa harmonia vai ser a sustentação desse discurso da democracia racial. Vejam então o que eu tava dizendo pra vocês antes. ele tentou escapar dessa explicação biológica racista e acabou caindo numa explicação antropológica sobre raça que hoje a gente considera minimamente duvidosa. E pra esse autor que eu citei agora, o Alfredo de Melo, é muito importante dizer também que a democracia racial, ela não é só uma construção na cabeça das pessoas, ela não é apenas um mito. Ela é construída na sociedade a partir dessa ideia que nós temos dela. Então a gente poderia, como o autor propõe, considerar a democracia racial como um pacto feito pela sociedade depois da Segunda Guerra Mundial pra distinguir quais são os espaços pra pessoas brancas, para pessoas negras e pra pessoas indígenas usando essa justificativa de que nós somos todos miscigenados e que no Brasil não há racismo. Com o fortalecimento da sociologia nas universidades ali na década de 50, o livro do Freire, 20 e poucos anos depois, vai começar a ser muito elogiado, mas também muito criticado pelos novos intelectuais que estão surgindo, especialmente os intelectuais da USP, como o Florestan Fernandes e o Fernando Henrique Cardoso, que se tornou nosso presidente na década de 90. Esse Florestan Fernandes vai criticar duramente a ideia de democracia racial no Brasil, dizendo que é um disparate dizer que não há racismo no Brasil, e o Alfredo de Mello vai argumentar que as ciências sociais no Brasil elas se construíram a partir desse antagonismo entre Florestan Fernandes e entre Gilberto Freire no que diz respeito às questões raciais. Então a gente teria aqui um antagonismo estruturante das nossas ciências sociais, por isso que essa obra e esse debate é tão importante até hoje. Ela é a base do nosso pensamento sociológico. Um outro ponto importante pra elaborar nesse vídeo, pra que ele não fique muito grande, é o da questão sexual, trazido pela autora Cristiane Oliveira, num artigo muito interessante que eu também vou deixar aqui embaixo. Ela analisa algum desses autores ensaístas da década de 20 e da década de 30, e ela vai argumentar que esses autores, como Gilberto Freire, também contribuíram pra construir uma identidade brasileira como a de um ser marcado pela hipersexualização. Um dos autores da época vai dizer, inclusive, que a hipersexualidade, né, essa sexualidade exagerada que o brasileiro teria, seria o maior motivo da nossa tristeza. E assim, segundo ela, os autores vão criando uma memória do Brasil como um país do excesso sexual, desde os seus primórdios de colonização. O Gilberto Freire, diferentemente dos outros autores, que vão dizer que os negros são mais sexuais por serem negros por uma questão biológica, ele vai tentar fazer uma explicação sociológica ou antropológica, talvez, dessa questão da hipersexualização, mas ele vai ainda endossar essa ideia de que o brasileiro tem uma sexualidade exacerbada. E vejam que interessante, pra ele, o responsável pela hipersexualização do brasileiro não é o africano, e sim o português, porque pra ele o português já tinha trocas sexuais com os mouros, que habitavam a Península Ibérica, e trouxeram isso para o Brasil. Então é uma análise cultural e não biológica. Exemplo disso seriam os filhos dos senhores de engenho, que constituíram o início da colonização brasileira, especialmente na época do açúcar, e que teriam tido os seus despertares sexuais com escravizadas aos seus 10 ou 11 anos, por uma pressão cultural de uma cultura patriarcal e que lhes ensinava que eles eram donos daqueles corpos. Da mesma forma, no entanto, Gilberto Freire vai dizer que as escravizadas eram mais sexualmente ativas e não pela sua condição racial, mas sim pela sua condição sexual. Ou seja, pra ele, o motivo pelo qual as escravizadas elas eram consideradas mais sexuais era porque elas eram escravizadas, e não por serem negras. E é desse argumento dele que vai surgir a ideia de democracia racial, como eu falei antes, mas também a ideia de que as mulheres que não são brancas são da cor do pecado ou são mais sexuais ou sexuáveis, digamos assim. No que diz respeito aos povos indígenas, o Gilberto Freire vai mais além e ele chega a afirmar que os pajés das tribos eram sodomitas, porque eles fizeram muitas guerras e o clima era muito quente, então na sociedade indígena brasileira eram as mulheres que comandavam e por isso os homens eram menos homens e eram sodomitas. Eu não consigo superar esse argumento até hoje. Por conta de tudo isso que eu elenquei, o Casagrande Senzala, ele foi e ainda é centro de vários debates e polêmicas na construção do pensamento intelectual brasileiro. Aqui no Historiar-se, a gente faz um trabalho contínuo de trazer uma historiografia mais crítica, especialmente no que diz respeito às questões de gênero, raça, sexualidade e classe, e falar do livro Casagrande Senzala, dos seus impactos e das suas críticas é um passo importante para a gente superar esse pensamento da democracia racial no nosso país. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele para ajudar na divulgação e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que vocês acham sobre essas afirmações do Gilberto Freire. Aqui embaixo estarão listados os links para acessar as nossas redes sociais e também para o nosso financiamento coletivo no Padrim, onde você pode ajudar a manter a nossa iniciativa de história pública e crítica no YouTube de forma consciente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!